Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 14 de outubro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo aqui nós continuamos com a configuração do firewall IPTables. Já temos uma topologia toda operando, inclusive até com regra no firewall. Nós temos uma regra aqui para bloquear um notebook de fazer spam, de enviar e-mails por SMTP. E vamos imaginar o seguinte, vamos continuar o nosso cenário aqui, testando o seguinte, vamos ver aqui o que o notebook pode fazer com relação a essa rede. Ele não consegue, se eu fizer aqui um telnet-mail.linux.com, ele não consegue mais enviar um e-mail. Então ele pode fazer o que? Ele pode usar o Animap, conforme eu recomendei, não utilizem essa ferramenta em qualquer tipo de rede. O Animap com TCP sim, rede 200.100.2.0.24, é a rede DMZ. E vou pedir aqui para ele fazer um scan na porta 22 e 23. São as portas de telnet e SSH. Posso até capturar essa scan pelo firewall, mas eu não ativei aqui, poderia colocar um TCP dump. Mas vamos ver aqui o que ele identificou. Veja que ele encontrou DNS com SSH aberto, servidor web com SSH aberto, servidor e-mail com SSH aberto, servidor FTP com telnet aberto, e servidor SQL com SSH aberto. Então são alguns serviços aí que a gente já encontrou. Nós temos aqui, vamos tirar aqui, vou colocar aqui que é, nós encontramos mais um serviço aqui, 23TCP, que é o telnet que está aberto também. Beleza. Digamos que o notebook aqui, ele vai fazer um, ele ficou testando, e nós temos aqui um serviço aqui, pelo desktop tem um serviço sério. O usuário aqui, ele faz acesso a SSH, o servidor, por exemplo, servidor web, .linux.com, para fazer manutenção da página. Então ele vai lá, coloca o usuário, a senha, 321 ABC, ele consegue verificar a página, lavar www.html.index.html, vejo que ele consegue verificar a página dele, e ele sai da conexão, e terminou de usar o servidor web. O notebook, nessa vez aqui, como ele é o atacante, ele, digamos que ele descobriu, ele era uma senha muito fácil, ele fez um brute force ali, com as senhas conhecidas, e num momento ele conseguiu ali, acessar o servidor web, com a senha do irmão. 321 ABC, conseguiu acessar. Ele viu, ele encontrou lá no, no index.html, a página que está sendo apresentada. Até o momento a página está ok, se a gente conferir aqui pela outra máquina, www.linux.com, e ele pensou o seguinte, vamos hackear essa página, então, ele conseguiu a senha do root, também muito fácil, lá, BC123, aí ele vai, modificar a página. Vai lá, acessou, conseguiu, modificar a página, desfigurou a página, ou seja, fez um ataque de desfiguração web, foi lá conferir, olha só, hackeou a página, aqui tem que ser logout. Voltando para o notebook, ele conseguiu hackear a página. Aqui no servidor, o firewall poderia, ele poderia estar sniffando a rede, TCP, dump, menos ni, só que chegou tarde demais, verificar quem estava fazendo esse sh, no servidor web, é possível fazer uma auditoria, ver, last log, quem que logou por último, vai aparecer aqui, hermano com notebook linux, opa, estranho esse site, esse domínio, não conheço, então vamos lá, no var log authentication.log, alf.log, olha só, apareceu aqui, foi conectado desse endereço IP, ah, temos um endereço IP, que acessou aqui o nosso servidor web, vamos bloquear esse endereço IP, mas daí o administrador do firewall, ele pensa o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos bloquear esse endereço IP, fazer esse sh para cá, e vamos logar todos os outros acessos, foi lá, verificou, só tem uma regra, ele vai fazer uma nova regra agora, na verdade, qualquer destino, porta 22, TCP, então essa é a regra que nós vamos criar aqui, IP tables, menos, agora pode ser um menos A, para ele colocar no final da lista, forward, menos, source, 200.100.1.147, destino qualquer um, da minha DMZ, protocolo TCP, menos, menos, D port, 22, menos, J reject, aqui ele bloqueou o acesso, vejam que, seu notebook tentar fazer ali um SSH para qualquer servidor, vamos lá para o notebook, notebook, já não funcionou, tentar para o servidor DNS, ver se vai, conexão recusada, notebook não consegue mais acessar ali, servidor web continua com a página hackeada, aqui tem uma coisa interessante, não basta você recuperar o backup, o ideal é, se for restaurar o backup, pelo menos fecha ali todo o acesso para aquele servidor, e só libera depois que resolver a vulnerabilidade, mas aqui eu vou fazer o modo rápido, você chega lá, remove o ataque, e pronto, temos a página normal novamente, ok, e aqui o notebook já não consegue mais fazer o SSH, uma coisa interessante agora, o administrador do firewall, pensou o seguinte, vou registrar todo o acesso ao SSH, se alguém fizer um SSH novamente aqui, eu consigo, deveria tomar mais providências, pedir para o usuário trocar a senha e tal, mas digamos que ele vai registrar todo o acesso ao SSH, então vamos lá, um comandinho novo aqui, uma entrada nova, line numbers, se eu colocar esse comando aqui, eu posso remover de acordo com uma linha, ou incluir de acordo com uma linha, então as linhas estão numeradas, eu tenho duas regras, a regra 1 com o número 1, a regra 2 com o número 2, eu quero incluir uma regra, que pode vir bem no início, pode ser com o menos i, ou ela pode ser antes das regras do SSH, então vamos lá, ptables menos i, forward, coloco o número da regra, regra número 2, eu posso colocar o número da regra na sequência aqui, ele vai incluir uma regra na linha 2, menos S, não preciso pôr qualquer origem, destino também não preciso pôr qualquer destino, menos ptcp, o destino seria bom colocar, se eu colocar qualquer destino aqui, vou registrar também o SSH que sai da minha rede, pode ser útil também, mas se eu quiser colocar só da minha DMZ, também fica interessante, eu posso saber quem vem de fora, 200 100.1.0 barra 24, é 2.0 barra 24, menos ptcp, menos menos deport, 22 menos j, log, menos menos log, prefix, acesso a SSH, ok, essa aqui é uma regra que ela não tem efeito, ela só registra em log, então vamos ver aqui o iptables-l, menos n, menos v, vejo que a regra de log, ela apareceu aqui no meio das demais, e agora eu posso fazer um teste aqui para ver se aparece, vamos fazer um SSH aqui no servidor SQL, conexão recusada, vejam que apareceu aqui uma entrada de log, acesso ao SSH, uma tentativa do mesmo endereço IP lá, tentou acessar o meu servidor, e aqui o meu cliente pode também utilizar, usar o SSH de novo, cancelar aqui, só vou testar o SSH para ver o que acontece, aqui apareceu mais registro de log, ficou bem sujo, a visualização bem poluída aqui, a visualização do meu ambiente, cada pacote aqui ele gera um log, então nós vamos ver como tratar isso depois, nos próximos vídeos, mas aqui ele consegue mostrar com mais detalhes, e tem um momento que começa a ficar difícil de gerenciar um firewall assim, então ele fica bloqueando apenas as tentativas de ataque, então o que acontece, de repente eu vou lá e o próprio notebook aqui ele descobriu, na hora que ele fez o animap aqui, vamos fazer o animap novamente, para ver o que acontece, veja que é interessante aqui o firewall, ele vai registrar o animap que foi feito aqui pelo servidor, pelo notebook, o animap agora vai aparecer tudo filtrado, fechado, aí o atacante está olhando, poxa vida, fecharam todos os meus acessos, opa, mas tem um open aqui, telnet, telnet para o servidor FTP, vamos testar, então ele vai lá, telnet, ftp.linux.com, coloca o usuário e o irmão, o irmão não trocou a senha, 321abc, olha lá, estou no servidor, estou dentro da rede novamente, será que funciona SSH? vamos ver, SSH web arroba, é, hermano arroba, web.linux.com, será que tem um SSH aqui? opa, não tem um SSH, mas aqui no FTP eu já consigo fazer alguma coisa, vamos mudar aqui para root, conseguiu acessar, aqui ó, está cheio de figurinha, olha só, consigo navegar nesse servidor, e aqui o atacante invadiu de novo o servidor, de repente o cliente está aqui, ele vai dar uma olhadinha no servidor FTP dele, opa, vamos aqui tratar das figuras do meu site, estou aqui, hermano, usando, ei, mas esse arquivo aqui não existia aqui, mas olha, só o hacker acessou o meu servidor de novo, aí o, a pessoa que gerencia o firewall vai ver, opa, está aqui ó, de novo, ele atacando de novo, aqui ele acessou por telnet, ah, vamos fazer o seguinte, já que ele acessou, vamos, vamos remover todas as regras dele, IPTables menos d forward, menos d faz um delete, menos d forward, eu quero remover a regra número 1, só vamos fazer antes aqui, vamos listar novamente com numbers, line numbers, tem a regra 1, 2 e 3, IPTables menos d forward, quero remover a regra número 3, e quero remover a regra, é bom fazer de novo o comando aqui, quero remover a regra número 1, removi todas as regras, tenho apenas uma regra aqui para gerar log, IPTables menos a, vamos colocar no início, forward, menos s, 200.100.1.147, qualquer acesso, menos j, reject, rejeite, todo o acesso desse notebook, agora o notebook aqui, não consegue fazer mais nada, nós temos uma regra, única aqui, para rejeitar todo o acesso do notebook, vamos ver aqui, telnet não funciona mais, olha só, não há o que faça telnet, nem o SSH funciona mais, não consegue nem resolver o DNS, então por isso que ele demorou aqui para, vamos colocar o endereço IP 200.200.100.2. qual que é o IP aqui, .59, não consegue também, conexão recusada, para o, um SSH para o 30, então totalmente bloqueado o notebook, aqui foi removido o arquivinho, aqui ele está sem permissão para remover o arquivo, foi feito como root, mas vamos remover direto no servidor lá, pronto, então aqui já não tem mais um arquivinho, que avisa que foi hackeado, ok, daí aqui que o notebook perdeu todo o acesso, não tem acesso nenhum, uma coisa ruim, por exemplo, o hacker ali, poderia pelo menos, ele poderia pelo menos, estar liberado para ele acesso a página web, e o DNS, para ele poder continuar acessando, digamos que a minha rede é segura ali, ele não consegue fazer nada pela web, se ele está atrás de um serviço de NAT, todos os outros clientes, que estão na mesma rede do, do hacker ali, perde um acesso DNS, perde um acesso web, então ele pode, isso é uma parte ruim ali, acabou bloqueando todo o serviço deles, e sem contar que o hacker pode fazer isso aqui, ele pode simplesmente, mudar o provedor, endereço IP dele lá, vamos mudar aqui para outro endereço IP, nada a ver, e de repente, ele vem aqui, mudando o endereço IP, ele conseguiu driblar o serviço, então é sempre uma briga de gato e rato, e o irmão não trocou a senha lá, não trocou a senha, conseguiu acessar de novo, então está aí, essa configuração de firewall, sempre tem que estar de olho ali, sempre tem que estar otimizando, o que nós temos aqui, é uma coisa interessante, nós temos agora, nós vamos ver nos próximos vídeos aí, como a gente vai tratar de, blacklist, ou seja, a lista negra, que nós trabalhamos agora, foi com lista negra, ou whitelist, que é a lista branca, a diferença da lista negra, você libera todos os acessos, bloqueios específicos, como nós tentamos fazer ali, bloqueios específicos, e a lista branca, faz o bloqueio, libera, 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 acessos específicos, bloqueia, bloqueia, os demais, acessos, certo? Então, seria, esses dois tipos de listas, nós fizemos aqui, neste vídeo, no vídeo anterior ali, a lista negra, a gente foi adicionando, os endereços IP, as portas, que poderiam ser bloqueadas, mas agora, nos próximos vídeos aí, nós vamos, fazer uma configuração, de lista branca, em que a gente libera, acessos específicos, e bloqueia os demais, então, alguns ataques ali, eles podem ser evitados, digamos que, por exemplo, o acesso a SSH, poderia ser fornecido, apenas para o desktop, não precisaria ficar liberado, para toda a rede, ter acesso, então, aí já tem uma configuração, um pouquinho mais complexa, e nós estaremos verificando, isso nos próximos vídeos, pessoal, obrigado pela atenção, até lá.